muito bem meus amigos hoje nós estamos aqui com um vídeo sobre essa moeda certificada pela pcgs vocês podem olhar a linha pcgs ms 65 silver silver é de prata eu quero mostrar uma coisa que deixa eu mostrar mais aqui né como é bonita né moedão linda linda não é de 1776 a 1976 ela é de prata letra s vocês estão vendo ali letra s aqui tá vendo ali deixa eu mostrar aqui né com o dedo aqui tá ali ó ali letra s né deixa eu ver se dá para aumentar mais ali letra s dá para aumentar de montões esse celular aqui é muito bom então aqui está letra s e aqui do outro lado nós temos então o o o selo da pcgs desse lado aparece o fundo do outro lado tá vendo lá escrito é tudo certinho tá vendo é dela mesmo mas sabe como é que é né existe umas coisas por aí que conta com a gente que a gente até custa a gente acreditar né então aqui tá ela flor de cunho claro né ms 65 dentro do slide da pcgs né e eu quero ensinar um negócio para vocês como é que vocês vão poder ver se essa moeda realmente foi certificada pela pcgs tirar dúvidas ou saber o valor de que ela foi certificada então deixa eu mostrar aqui para vocês os comentários aqui ó aqui vocês estão vendo que tem um 6728.65 isso aqui é um registro isso aqui 65 é a certificação dela tá vendo ali e aqui é um número do da verificação tá vendo ou 320 905 65 então você abre o o o o o o o o computador no PCGS aqui certo vou diminuir aqui para você poder ver bem vai aparecer isso aqui aí você pega e gira para baixo vai 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 até aparecer isso aqui ó verificar aí aqui você coloca o esse número depois da barrinha esse número depois da barrinha agora que eu mexi na câmera esse número depois da barrinha que é deixa eu ver se eu tô com ele aqui tô com ele aqui ó aqui eu andei olhando né E aí você aperta em verificar olha que acontece abriu no na parte aonde está toda a informação sobre esta moeda inclusive ela não tem imagem né não foi feito não foi pedido para colocar a foto né para colocar foto é mais cinco dólares parece que eles podem colocar a foto da outra moeda né aí vai aparecer como aparecem as outras eu não vou ficar abrindo tudo aqui para mostrar para vocês é só entrar aqui vocês vão ver né e aqui está o valor que ela foi avaliado tá vendo eu vou puxar um pouquinho aqui 20 dólares tá vendo ali 20 dólares deixa eu ver se isso aqui não arrasta para o lado 20 dólares aqui está um monte de informação sobre ela deixa eu puxar isso aqui mais para cá aparecer mais coisas de perto e aqui aqui tá a graduação onde é de prata 50 centavos nesse que é uma Rafa Dólar e aqui está então né a ela a a numeração aparece ali em cima tá vendo 320905 65 que é a numeração da moeda né deixa ela pega aqui 320,905,65 Silver, MS65 1976S Tá lá em cima, tá vendo? 1976S 50 centavos Aqui está ela Lindona Eu não vi defeito nenhum nela Mas eles acharam alguma coisa pra Botar só a MS65 Embora eu vi no próprio site Moedas com Algum tipo de defeito visível Que tem Graduação maior, mas tudo bem Então aqui você Clicando aqui Né Aqui você tem O valor, se você Puxar mais aqui, você vai ver Ações Realizadas Com moedas iguais Cliquei Vai aparecer aqui Entendeu? Então tá Aí aqui tem elas Não tem nenhuma 65 Eu tenho de 66 pra cima Tá vendo? Então aqui estão os valores dela Preço, preço Aqui ó, price Preço Graduação Que elas pegaram Né? E... Mas eu quero voltar pra cá Pra vocês verem uma coisa Que eu quero mostrar aqui Quantas moedas tem Quantas moedas tem Tá vendo dessa aqui ó População População 1580 moedas Dessa Certificada Então moeda certificada Dessa aqui Tem 1580 moedas Apenas MS65 Então se ela vai pro leilão Como eu vi ali Leilão Deixa eu ficar procurando Então elas estão lá A base de 250 250 qualquer coisinha De dólar cada um Que alcançou em leilões Certo? Aqui no Brasil Aqui no Brasil Elas chegam a custar Assim Uma dessa aqui Assim ó Sem ter ido pra leilão Sem nada Né? É... O valor normal dela Eu acredito que seja uns 250 Mas Se acha ela no mercado livre Por exemplo A 350 Ou mais Então Esse é o valorzinho dela Ela é toda de prata Né? Pena que não dá pra mostrar ali dentro Mas é um brilho Aquilo ali É um brilho Um brilho Um brilho Muito forte Muito intenso Lá dentro ó Tá vendo? Ela não tem camadinha de De cobre Nada Ela é toda de prata É muito bonita Tá vendo ali? A parte serrilhada Então Aí está então A nossa moeda Muito bonita Isso aqui eu ganhei da Rita Né? Lá dos Estados Unidos Ela me trouxe mais Eu vou estar mostrando as outras também Né? E Obrigadão a todos que ficaram até agora aí com a gente Né? Muito obrigado Fiquem com Deus E até O próximo Tá bom? Olha aí Coisa linda, né? Coisa linda Coisa linda Muito bonito Olha lá Olha lá Flor de cunha Olha lá Olha lá Flor de cunha 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 A CIDADE NO BRASIL